E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Diego Poncel e vamos para mais um vídeo do ZBrush. E hoje vamos falar sobre Workflow, que é algo que é uma dúvida recorrente de muita gente, que tem dificuldade na hora de usar Z Spheres, Dynamesh, Z Remesh, Subdivide, e isso pode realmente causar uma confusão, pois no ZBrush não tem uma forma linear de se trabalhar com esses recursos, você pode usar eles em vários momentos, mas eu quero mostrar aqui um que eu utilizo com frequência, que é muito bom na hora de modelar o personagem, certo? Então vamos começar aqui com as famosas Z Spheres. Então vamos aqui em Tool, clica na caixinha, Z Sphere, desenha, botão Edit, ou tecla de atalho T, X para ligar a simetria, vamos ligar o Floor para ver a grade, trocar o materialzinho aqui, Magic Upgrade. Beleza, então aqui agora a gente cria qualquer estrutura, vou criar uma coisinha básica aqui só para a gente, só para ilustrar a ideia do Workflow. Então vou criar aqui, isso aqui eu já estou com Draw, só clicar e arrastar, e Move para mover. Bem simplão. Scale, W para voltar para o Move, clica no link, E para vir em Scale, e ajustar. Feito a estrutura com Z Spheres, que é muito boa para criar estruturas orgânicas com ramificações, como corpo, tanto bípede quanto quadrúpede, árvores, plantas, estruturas orgânicas que tenham ramificações, é muito bom a utilização das Z Spheres. Apertar para visualizar o Preview. E agora para transformar essas Z Spheres em malha mesmo, com esse Preview, a gente vem aqui em Adaptive Skin, está na densidade 2 de Preview, então ele vai, quando a gente apertar Make Adaptive Skin, vai com esses dois níveis. Ele vai gerar outra malha aqui para a gente, com o prefixo Skin, a gente pega ela, aperta X para ativar a simetria novamente, porque perde. Aqui no Geometry, nós vamos ter os dois níveis de subdivisão. O que é legal, porque você pode vir para o nível 1, vai estar bem mais basicão, e aqui a gente pode usar o Move para definir um pouco melhor a forma. Então aperta B, vamos pegar aqui o Move, S para alterar a escala, e aqui a gente ajusta o basicão do basicão mesmo. Certo, feito o ajuste aí, vamos para o nível 2, ajusta um pouco mais. Aqui vamos em Deformation, Flatten, em Y, para dar uma achatadinha aqui na parte de baixo. Então mesmo na etapa das Z Spheres, a gente usa um pouco das subdivisões, certo? Agora que a gente passou dessa etapa das Z Spheres, vamos para o Dynamesh, porque o Dynamesh vai ser legal da gente modelar sem restrição poligonal. Então, por exemplo, aqui vai ficar pouca resolução para a gente fazer uma orelha, e no Dynamesh a gente não vai ter esse problema, que a gente pode copiar a orelha normalmente, e ela vai reconstruir a malha. Então a Z Spheres é boa para conseguir a base, a estrutura bem basicona, bem simples, mas bem rápida. E o Dynamesh é bacana para a parte de escultura. A gente utilizar os brushes de escultura e partir para a escultura digital mesmo com o Dynamesh, que a gente não vai ter limitação poligonal nessa etapa. Agora, antes de ir para o Dynamesh, é legal a gente usar as subdivisões aqui nesse momento, simplesmente para poder suavizar o modelo antes de entrar no Dynamesh. Certo? Porque se a gente entrar no Dynamesh agora, Dynamesh, liga o Dynamesh, o que ele vai fazer? Ele liga, beleza, reconstrói com a topologia do Dynamesh, toda quadriculadinha, com a resolução que está aqui, 128, porém, ele vai com o quadriculado dos polígonos da malha das Z Spheres. Então, antes de partir para o Dynamesh, a gente dá mais algumas divisões aqui no Divide, até ela ficar mais suave. Beleza? Feito isso, Dynamesh, aqui ele pergunta se você quer usar as subdivisões, não. Então, certo? Agora, a gente tem aí o formato geral, bem basicão. Temos a malha já do Dynamesh, Dynamesh ativado. Agora é só usar os brushes de escultura e mandar ver, incorporar o Michelangelo aí e fazer a escultura nessa etapa do Dynamesh. Então, vamos apertar B, pegar o Clay Bidup, que é muito bom. Então, você vê lá, nas Z Spheres, a gente usou Move, basicamente, e aqui a gente vai usar basicamente o Clay Bidup para esculpir o modelo. Então, vamos lá, vou fazer alguma coisa aqui rapidão, só para poder ilustrar a ideia. O que eu estou fazendo com o Clay Bidup, sem o Alt para poder colocar volume e com o Alt para tirar volume e também com o Smooth para dar suavização. Smooth com Shift, aperta Shift para dar Smooth, passa o Clay Bidup normal para dar volume, Shift para suavizar e com o Alt para tirar volume. Shift para suavizar. Faz o mais o que der na resolução que está. Então, aqui eu estou com 128, que é o padrão. Aqui já dá para esboçar uma orelha. Vamos pegar aqui e esboçar uma orelhinha. O legal do Dynamesh é justamente a gente poder reconstruir a malha. Então, por exemplo, aqui já está ficando esticada. A gente bem aperta Ctrl, clique e arrasta para atualizar. Ele reconstrói na área. Isso daqui que é o bacana do Dynamesh. Então, poder modelar sem restrição de polígonos. Feito essa etapa, a gente só dá a pincelada geral para poder definir o formato. A gente pode aumentar aqui a resolução. 128, aqui foi 320. E Ctrl, clique e arrasta para poder aumentar. Só que antes de aumentar a resolução, é interessante fazer o mesmo esqueminha de antes de entrar no Dynamesh. Divide primeiro. Vamos deletar aqui. E atualiza. Porque aí ele já vai mais suave, não com aquele facetado da resolução anterior do Dynamesh. Agora já está com 320. Ligar aqui no Polyframe. Os polígonos bem menores. E que vai permitir agora ainda mais detalhes do modelo. B, pegar o Move. Além do B, estou usando aqui o Move também. Que a gente sempre usa muito. Voltar para o Clay B, fazer aqui a orelha um pouquinho melhor. Só para ilustrar mesmo. Hoje não vamos aprofundar em nada de modelagem. Porque a ideia é somente mostrar o workflow. Então aqui ficou bem esticado. Ctrl, clique e arrasta. E ele atualiza. Dá o Shift para dar o Smooth. E assim por diante. Atualizando com o Ctrl, clique e arrasta. E continua. Dá volume. Shift para dar Smooth. E assim vai. E aí a gente vai aumentando. Passou dessa etapa. Vamos dividir. Da letra. Aumenta aqui. 424. Ctrl, clique e arrasta. Atualizou. Continua. Certo? Agora é o seguinte. A gente está nessa etapa. É tranquilo. Se quiser continuar isso aqui dentro do ZBrush. Dá para continuar. Finalizar toda a modelagem com o Dynamesh mesmo. Ou até mesmo chega em um ponto. Por exemplo, estou aqui com 424 de resolução. Está com essa malha. Eu posso muito bem dar subdivisão aqui. Finalizar com subdivisão. Caso queira. Colocar mais detalhes. Além do que ficar subindo a resolução aqui do modelo. Pode fazer isso. Pode finalizar aqui. Mas. Se você quiser. Levar o modelo para outro programa. Com mapas e tudo mais. Aí é legal. Fazer o processo da retopologia. Não que não dê para levar ele assim. Nesse nível aqui. Dá para levar ainda. Mas se estiver ainda mais pesado. Tudo mais. Cheio de detalhe. É interessante. A gente fazer aí a retopologia. Fazer o mapeamento V. Criar os mapas. E levar para outro programa. Até mesmo aqui dentro do ZBrush. É bacana fazer. Esse processo de deixar mais leve a malha. Para poder usar. Colocar em pose. Para fazer o mapeamento V. E usar alguns recursos que precisa do mapeamento V. Então. É aconselhável. Fazer a parte agora. Depois do Dynamesh. A gente fazer aí. A retopologia. Tá. Antes aqui. Eu vou só usar o Dan Standard. Porque o Dan Standard é legal para marcar. Áreas aqui importantes. Do modelo. Agora vamos lá. Então. Essa malha aqui. Ela está. Sem fluxo. De loops. Não está acompanhando o formato. Da cabeça. E ela está. Com a resolução. Muito alta. Para uma malha final. Sem subdivisão. Aí que entra. O Zero Mesh. Então a gente pode desligar o Dynamesh. Poder vir aqui no Zero Mesh. Vamos fazer por default aqui. Só apertar o Zero Mesh. Para ele fazer a retopologia automática. Aqui para a gente. Bacana. Feito a retopologia. Claro que. Aqui tem vários recursos do Zero Mesh. Que dá para a gente mexer. Alterar. Para melhorar essa topologia. Agora. Antes da gente fazer isso aqui. De usar o Zero Mesh. É interessante a gente fazer uma cópia. Da malha do Dynamesh. Então. A gente vai dar um CTRL Z aqui. Em Subtool. A gente vem aqui em Duplicate. Para que? Para a gente ter a originalzinha do Dynamesh. Com todos esses detalhes. Porque você viu. Que quando a gente faz a retopologia. Ele perde qualquer detalhe que tenha. Ele vai pegar a forma geral ali. Principalmente. Se você está usando o default. Dos Remasher. Sem estar trabalhando aqui. As configurações. Então vamos fazer lá o Zero Mesh. Certo. Agora com a retopologia feita. É um bom momento. Isso que é legal. Porque agora a gente tem o modelo. O nível. Sem subdivisões. Bonitinho. É a modelagem. Nossa. Finalizada. Nessa etapa. É legal. Porque a gente tem uma malha leve. Com o formato. Da orelha. Do nariz. Tudo bonitinho. E. É um bom momento. Para a gente fazer o mapeamento. Dentro do ZBrush. Aqui nesse ZPlugin. Vamos pegar aqui. Colocar no cantinho lá. Com o Vmaster. Então a gente vem aqui no Vmaster. E vamos dar um Wrap. Sem entrar em configurações hoje. Beleza. Vou aqui Flatten. Para ver. Aí está mapeada. Um Flatten. E bacana. Prontinho. Então temos a malha. Da modelagem final. Temos ela mapeada. E agora. A gente pode partir para os subdivisões. Aqui no Geometry. O Subdivide. Para poder fazer detalhes. Finos. Nessa malha. Nesse modelo. Só que antes de começar a divisão. A gente pode pegar. Essa malha aqui. A do Dynamesh. E começar a transferir os detalhes dela. Para a malha. Do Zero Remasher. Que foi feita a retopologia. Que está com a retopologia melhor. Certo? Então para isso. É só deixar visível. A de baixo. Deixa selecionado. A do Zero Remasher. A que fez a retopologia agora. Deixa visível aqui no olhinho. A do Dynamesh. E a gente vem aqui no Project. E Project All. Faz isso no nível 1. Agora a gente vai subdividir. Primeira subdivisão da malha. Com retopologia. Então vamos aqui no Divide. Nível 2. E aí a gente projeta de novo. Essa daqui. Porque agora. Olha como está. Beleza. Mas se a gente liga. A de baixo. E projeta. Project All. Vai cada vez mais uma. Ficando próxima. Do formato da outra. Então vamos subdividir essa. Mais uma vez. Geometry. Divide. Nível 3. Subtool. Liga o olhinho da de baixo. Da do Dynamesh. E Project All. Projetou. Olha. Vai ficando cada vez mais próxima. Uma da outra. Desliga o olhinho. Olha. Como já está capturando. Todos os detalhes lá. Da do Dynamesh. Deixa as duas. Com o olhinho desligado. Vem na de baixo. Vem na de cima. Praticamente. Já capturou tudo. Certo? Então não precisa nem dessa daqui mais. Da letra de baixo. Que é a do Dynamesh. E fica só. A de cima. Que é a do Zero Mesh. Com a topologia melhor. E mapeamento. O V já feito. Agora o negócio. É continuar. Com as subdivisões. E detalhes mais finos. Então aqui está no nível 3. Vamos dividir. Vamos para o nível 4. Aqui a gente pode continuar trabalhando com vários brushes. Como inclusive o Play With Up. De novo. E continua. Colocando detalhes. Aqui. Como a malha já está definida. A gente não vai criar mais estruturas grandes. Como a orelha por exemplo. Então é só realmente para a gente detalhar o modelo. Certo? Essa etapa aqui das subdivisões. É bem legal. Porque já está com a malha final. Definida. Com a topologia melhorada. No nível 1. E aqui a gente vai aumentando. Para realmente colocar detalhes. E como já está com o mapeamento V. Caso queira gerar os mapas. Fica bem tranquilo. Então é só mandar V. No detalhamento. Neste momento aqui. Um brush bem legal. É o Standard. Então BST. Que é o padrãozão. Porque com ele a gente pode criar vários brushes bem interessantes. Mudando algumas coisinhas. Como por exemplo. Se a gente quiser fazer aqui. Um detalhamento de pele. A gente pode pegar o Stroke Spray. Alpha. Vamos pegar aqui o Alpha 58. Aqui no Z-Sub. Aqui a gente vai Z-Sub. Para poder fazer para dentro. E aqui vamos diminuir um pouquinho a intensidade. Colocar aqui 10 para testar. S para alterar o tamanho do pincel. E aqui a gente passa. Legal. Só que precisa subdividir mais. Está no 4. Divide. Estamos aí com 2.822.000. Vamos dividir mais uma. Vamos para o nível 6. E vamos ficar com essa malha com 11.000.000. Agora sim. Então. Ó. E é legal. Simplesmente com Standard. Com Stroke Spray. E com Alpha. A gente consegue aí um Brush. E Z-Sub. Intensidade baixa. A gente consegue um Alpha bem bacana. Que vai simular aí. Os relevos de pele. E é legal. Porque ele tem um direcionamento. Como ele está. Esse Alpha. Ele tem essas estrias aí. Na vertical. Então. É só para onde você vai passando a direção do pincel. Ele vai fazendo a direção dos detalhes. Então. É só acompanhar aí. A direção da forma do modelo. Que vai ficando. É. Uma superfície bem bacana. Então. Por exemplo. Aqui na pálpebra. Eu vou passar na horizontal. E aqui na horizontal. Aqui na horizontal. Aqui na vertical. Aqui na vertical. Com esse Brush. Com essa configuração. É só trocar aqui o Alpha. Pegar o 40. Por exemplo. E aqui a gente vai. Passando. Que ele vai fazer. Os poros. Então. Vai passando isso daqui. Para dar aí. Os poros. Na pele. Certo. Aqui. Vamos fazer. Com o Zead. Para. Nessa parte. Para poder. Dar a ideia. De que é. Os pelos. As pontinhas aqui. E aqui. A gente pode. Voltar para o 58. E pegar o Drag Rect. Para poder fazer. Mais controlada. E volta para o Z Sub. Também. Faz mais controladamente. Aumentar a intensidade. Aqui para 20. Ó. Por exemplo. Aqui nos lábios. Em vez de fazer. Com o Spray. Faz com o Drag Rect. É só aplicar. Arrastar. Para você fazer. Com mais precisão. Em áreas que. Necessite. Então. Vamos fazer aqui. Ó. O olho. Agora. É claro. Que isso daqui. Está bem. Grosseiro. Né. Tá. Sem. Refinamento. E agora. A técnica. Para a gente. Conseguir. Deixar mais orgânico. É bem simples. É só vir aqui. Apertar B. E pegar. Smooth Pix. Aperta aqui. No Smooth Pix. Ele vai falar. Que é só. Quando apertar o Shift. Ok. E agora. É só. Segurar o Shift. E aqui. A gente vai diminuir. A intensidade. Deixar 20. E agora. A gente vai passar. Esse Smooth. Em cima de tudo. Onde. Ele vai. Dar. Aí. O aspecto. Mais orgânico. Para todo esse detalhe. E não ficar. Uma coisa. Tão. Marcada. De forma. Artificial. Deixar. Essa pele. Mais orgânica. Certo. Então. É só. Passar. Aí. Esse Smooth. Speak. Por cima. De tudo. Ele vai dar. Uma aparência. Muito mais orgânica. Certo. Então. Feito isso. A gente. Vai ter. A malha. Com. Bastante detalhes. Com. Toda. A modelagem. Temos. Aqui. As divisões. Então. A gente. Pode vir. Aqui. Para o nível 1. Tela. Basicona. Bonitinha. Se quiser gerar. Os mapas. De bump. Displacement. Com os detalhes. Do nível 6. É tranquilo. Inclusive. Na minha aula. De texturização. Eu falo. Explico. Como fazer isso. Aqui. Esse vídeo. Mais. Só para explicar. Esse workflow. Desde as spheres. Até as subdivisões. E quem quiser. Dá uma conferida lá. Está aqui o link. E está na descrição. Também. Do link. Dos meus vídeos. Onde eu explico mais. Sobre. Os workflows. Beleza. Então. Espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo. Um forte abraço.